12 horas e 24 minutos, você que está ligado conosco, viu que a gente já entrou ainda pouquinho com o quadro Saúde Nota 10, falando sobre a pet terapia. Agora o Bruno vai voltar falando sobre os primeiros socorros ao seu cachorrinho. É o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento Vicky Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Vamos lá, vamos lá saber o que o Bruno vai trazer para a gente sobre esses cuidados. Se o cachorrinho passar mal, se beber algum tipo de líquido que possa fazer mal para ele, como detergente, que boa, né? Água sanitária. Todos esses cuidados o Bruno vai trazer para a gente sobre esses primeiros socorros para atender o seu cachorrinho. Vamos lá? Bruno, é contigo. Márcia, agora a gente vai falar sobre primeiros socorros com os animais em casa. Como é que funciona? Pois é, como a gente falou aí na primeira entrada no programa agora, a gente falou sobre terapia envolvendo os animais, que é muito importante. No cuidado, né? Aí com pessoas com deficiência, vários casos já foram registrados em relação a uma boa terapia com o animal. E agora a gente vai aprender um pouco sobre os primeiros socorros de como a gente pode aí ajudar o nosso animal em casa. E o doutor Fábio, veterinário, aqui, vai explicar para a gente. E o Apolo já está nos esperando também, o Apolo, que é um cão aí da raça... Golden Retriever, né? Golden Retriever! Que lindo ele! Então, doutor, obrigado por nos receber aqui. Sempre. Como é que funciona esse trabalho de primeiros socorros com os animais em casa? Então, a ideia é dar orientações básicas, né? A respeito do curso que nós vamos ministrar aí, tá bom? Então, o que a gente quer deixar claro para as pessoas é que não tomem atitudes precipitadas, às vezes acaba piorando o quadro do animal, né? Achar que está ajudando, por exemplo, um cão que apresente um quadro de intoxicação alimentar. E a pessoa vai lá e empurra o leite no cachorro, agindo que aquilo vai ajudar. Quando chega na clínica, até o socorro veterinário, às vezes já não dá mais para fazer nada, né? Porque geralmente o leite acelera a absorção da toxina, do produto que o animal tem ingerido, do alimento. Tá bom? Então, só piora a situação. Então, nunca dar leite para o cão, por exemplo, quando ele estiver com um quadro de intoxicação. Doutor, quais são os principais casos que acontecem de acidente com animais em casa? Geralmente, ó, atropelamento é muito comum. Às vezes o próprio proprietário ali, ao sair com o carro da garagem, acaba atropelando o seu cãozinho. Tá bom? Muito comum. Os quadros de intoxicações, né? Por ingestão de alimento ou de plantas tóxicas, tá bom? Que é muito comum, que pode causar vômito, diarreia, tá? Que é bem frequente. E os quadros de asfixia também, que é muito comum, ó. As pessoas irem no pet shop e comprar, por exemplo, para um cão do tamanho do Apolo, um ossinho como esse, ó. Tá? Então esse ossinho o Apolo pode botar ele inteiro na boca. E tentar engolir, e ao tentar deglutir, isso pode ficar preso aqui, né? Na gargantinha dele, vamos dizer assim. E ele vai ter um quadro de asfixia causado por um objeto estranho na garganta, certo? Tá? Então se eu tiver que comprar no pet shop um ossinho para o Apolo, eu vou comprar um oção, né Apolo? Então esse aqui o Apolo vai demorar mais a destruir. E ele vai tirar um tamanho na proporção em que talvez ele possa, em pequenos pedaços, ó. Então ele vai ruindo aos poucos, ó. Tá bom? Então aquele ossinho ali estava com ele já ali, alguém ofereceu para ele. Tá? Então provavelmente, tá? São esses pedaços pequenos que causam esse mal-estar e causam dano muito grande e às vezes só são removidos cirurgicamente. Tá, doutor. Agora, como que eu posso ajudar o meu cão em casa quando ele sofre um acidente? Tá. Se for um atropelamento ou coisa parecida, eu posso muitas vezes assim, imobilizar aquele membro, deixar o animal parado num cantinho. Então às vezes tem um animal ali, não tem consciência de que aquilo pode piorar a condição dele. Então ele fica agitado, o dono não sabe o que fazer, fica desesperado e acaba piorando, né? O quadro, a condição que o animal se encontra. Tá bom? Então, doutor, o que que o dono do cachorro, do gato, do animal vai aprender nesses primeiros socorros que vai ser ministrado aqui pelo senhor? Certo. Então assim, ele vai aprendendo são os básicos, né? De primeiros socorros, como por exemplo, fazer até uma massagem cardíaca ali, quando o animal tem uma parada cardiorrespiratória. Então talvez ele possa ali interferir e acabar ajudando, né? No pós-atendimento ali até a clínica veterinária. Então é sempre bom ter em mãos os números telefones de uma clínica que funcione 24 horas, tá bom? Então tenha sempre em mãos isso, tá? O que pode ter em casa também, ó, que ajuda como um antitóxico, tá bom? É um produto que eu tenho aqui inclusive na mão. Certo. Esse ponto tem em casa chamado, tá bom? Esse produto, ele é um carvão ativado, tá? Serve pra quê? Ele protege aqui o intestino animal de fazer a absorção da toxina, tá? Então dou pra ele ingerir aqui, diluo num copo com água, uma seringa, e tento fazer com que ele ingire esse líquido, né? Através de uma seringa e ele vai acabar protegendo, diminuindo ou impossibilitando, tá? Que ele absorva essa toxina e que ela vá rapidamente pra circulação. Tá bom? Então, doutor, a gente tá aqui com a Polo. O que a gente pode demonstrar pra quem tá em casa aí, que tava assistindo no programa da comunidade? O que a gente pode mostrar aqui? Ah, deixa eu chamar aqui a Bruna rapidinho pra gente fazer uma simulação de massagem cardíaca. Aqui não tá numa posição muito boa. E o Apolo jamais vai permitir que a gente faça isso com ele. Deita, Apolo. Fica. Morto. Finge de morto aí. Morto, Apolo. É só fingimento. Morto. Isso. Fica. Fica. Ele não vai ficar não, senhor. Pra gente fazer isso, é preciso que realmente o animal esteja e colabore, né? Então a gente teria aqui, no caso, uma pelúcia pra demonstrar. Mas essa dica que eu dei aqui do objeto estranho, né? A pessoa pode tentar buscar aqui na boca do animal, se tiver alcance. Então abre a boca, né? Tenta visualizar. Às vezes tem pedaços de ossos que geralmente se prendem no céu da boca e que às vezes são fáceis de remover ou não. Quando não, só com remoção mesmo. Às vezes a gente precisa sedar o animal, né? Pra remover esse objeto estranho, que geralmente fica preso na boca. Tá bom? E às vezes também, que é muito comum, quadros de hemorragia. Tá? Então ele pode acontecer do simples desprendimento de um dentinho que o animal troca a partir do quarto mês de idade, que o proprietário se deparar com aquele pequeno sangramento, se desespera, corre com o animal pra clínica, chega lá e é só um dentinho que tá sendo desprendido, né? Que tá sendo substituído, na verdade. O que acontece do quarto ao sétimo mês de vida do animal. Doutor, pra gente encerrar, quem quiser fazer o curso, aonde que a gente pode procurar, quanto é o valor, né? Isso é importante dizer. Assim, não tem valor, tá bom? Então é uma colaboração. Então as pessoas vão levar ali duas latas de leite ninho, tá? Vai ser lá na Faculdade Maurício de Nassau, tá bom? Na de João Batista ali. Tá? Então, são só duas latas de leite, tá bom? O curso iniciará das 14h, vai até as 18h, tá bom? Nós teremos intervalos, interação. E não se baseia só nisso, tem primeiro socorro. Eu vou estar lá também, como especialista em comportamento de cães, eu vou estar lá dando dicas e ter lá também um prévio, uma prévia, assim, de uma palestra sobre o comportamento animal, tá bom? O que é o mais importante. Então, se eu souber interpretar o comportamento do meu animal, vai ficar tudo mais fácil. Tudo mais fácil? Tudo mais fácil. Então, muito obrigado, doutor Márcia. Eu vou conversar mais com o Apolo aqui e quem sabe aprender também um pouco mais sobre primeiros socorros em casa com o meu cachorro, ou com o meu gatinho. Olha, ele quer me morder aqui. Tchau. Ele ficou com medo, Bruno, viu? Viu que ele puxou a mão quando o Apolo abriu o cubocão dele, ali na direção dele. São 12h32min, foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. São 12h32min, a gente vai para um rápido intervalo, mas já já a gente está de volta. A gente continua ouvindo pelo Facebook. Ah, não? Eu ouvi, estou falando em intervalo aqui, diretor. Já não estou te ouvindo, não tem mais intervalo hoje. Apagamos todos os intervalos. É para fazer o quê? Vixi, Maria, não estou ouvindo nada. Põe no TP aqui. Hã? Polícia! Eu me lipo, eu não queria nem rir, mas eu não estou ouvindo nada. 12h33min, olha só, mas vamos lá, vamos lá trazer a situação que a gente trouxe para você durante todo o programa, que a gente ficou aqui dizendo, sobre os 50kg de drogas que foram apreendidos no Porto da Manaus Moderna. Foi um trabalho da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado e é destaque que a gente traz agora, aqui na tela. A droga foi encontrada dentro de uma lancha que chegou no Porto da Manaus Moderna. 50kg de maconha tipo skunk estavam escondidos na embarcação. Ela veio do município de Tabatinga, interior do estado. A partir do momento que eles atracaram no Porto da Manaus Moderna, nós fechamos, seguramos a área e encontramos no porão da embarcação aproximadamente 50kg de skunk. O material foi avaliado em 300 mil reais. Tudo estava dividido em três malas no porão da lancha. Os suspeitos de serem donos da droga não foram encontrados, mas já foram identificados pela equipe da DRCO, que deve investigar o caso. A pessoa que se evadiu do local, ela deixou vestígios, tinha câmeras lá, ela saiu sem bagagem e acabou que a gente conseguiu identificar. Foi ouvido o comandante da embarcação, mais duas pessoas que reconheceram essa pessoa como entrando com essas bagagens lá. E a gente vai ter um prazo de 90 dias para concluir o inquérito policial. O comandante da embarcação foi ouvido e liberado. Os suspeitos, quando presos, vão responder por tráfico de drogas e associação ao crime organizado. O cara está com um monte de droga desse aqui, acha que vai ficar por isso mesmo? Não vai ficar não, delegacia de repressão ao crime organizado está trabalhando incessantemente. 10h34, vamos lá saber como foi o fim de semana? Teve muita blitz, teve muita ação do departamento de trânsito e a Marquilze Pereira vai trazer para a gente aqui os números. Como é que foi o balanço desse feriado prolongado de carnaval no departamento de trânsito, as informações da rua aí para a gente. Marquilze Pereira na tela, Marquilze. O balanço foi divulgado hoje pela manhã pelo departamento estadual de trânsito. 3.776 infrações foram registradas durante esse carnaval. 392 motoristas foram flagrados, embriagados ao volante. Segundo o Detran, houve uma redução no número de acidentes e nenhum acidente com vítima fatal foi registrado durante o carnaval aqui na capital. Bem diferente do ano passado, quando pelo menos 5 pessoas morreram no período de carnaval. O Detran atribui isso ao aumento da fiscalização. O trabalho foi feito em parceria com a Polícia Militar de Trânsito e até mesmo nos hospitais, os atendimentos de urgência e emergência reduziram em 50%. Esse ano, trabalharam todos em conjunto. Então, Polícia Militar, Detran, Polícia Civil, Secretaria de Segurança, trabalhamos em conjunto esse ano para dar segurança às pessoas que iam brincar o carnaval. Não só na cidade de Manaus, mas também em muitos municípios do interior do estado do Amazonas. E com isso, nós tivemos aí uma redução de 50% do número de atendimentos a pessoas vítimas de acidente, ou o que seja, nos hospitais de primeiros socorros, como grandes hospitais como João Lúcio, o 28 de agosto e outros hospitais na cidade. 50% é um número muito grande, de um ano para o outro. E também, nós não tivemos nenhum acidente com vítima fatal. Não morreu ninguém no carnaval vítima de acidente de trânsito. Então, esses são dados para que nós possamos refletir e ver que essa ação em conjunto, ela deu muito certo. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigada, Marquilze. Lembrando que a família que morreu indo para a Altaz já foi depois do carnaval, por isso não entrou nessa estatística. E por falar em Altaz, a gente vai trazer informações agora do Carnailha. Vamos lá para Parintins, onde está a Deu de Souza, que fez lá uma reportagem sobre como é que foi o fim de semana, o carnaval prolongado, lá em Parintins, vai trazer informações para a gente. 12h37, não 10h34, né Anderson? Quando você estava aqui me corrigindo que eu falei 10h34, por isso que você viu olhando ali para ele. 12h37 agora de novo. 12h37, Tadeu de Souza está trazendo as informações lá de Parintins sobre o Carnailha para a gente. O resultado do Carnailha 2017 apontou como campeão deste ano, na chave reverente, o bloco Lagarto Salgado com 248,30 pontos. E com o enredo, sem pecado, sem pudor, o mundo é pink, meu amor. Na chave especial, o campeão foi o bloco Bad Boy, com 198,10 pontos, que homenageou o Carnaval de Olinda. O vice-prefeito de Parintins, Tony Medeiros, comemorou o resultado do Carnailha. E percebemos uma coisa, temos sim um potencial turístico muito grande. Porque qual é o maior objetivo da nossa festa? Gerar emprego, gerar renda, gerar dignidade. E aí eu sempre digo, a nossa cidade começa a voltar à normalidade. Começa a voltar à normalidade, porque começa a ter renda de novo. São 12 horas e 38 minutos, parabéns ao campeão lá do Carnailha. Parabéns para a dona de Souza, que acompanhou, que trouxe para a gente as informações. Vamos lá? Tem dica ainda no nosso programa da comunidade, você que tem do outro lado ligando. Vem cá comigo, vem. Olha, gente, tem coisa mais chata do que queda de cabelo, viu? Fica aquele monte de cabelo pela casa, cabelo no ralo, depois que você lava os cabelos ali com o shampoo, o condicionador. É um saco isso, né? Então vamos lá, vamos resolver isso? Queda de cabelo, os cabelos fracos, quebradiços e sem vida, você resolve com o Imecap Hair. Imecap Hair faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava passando por graves problemas familiares, daí eu percebi que meu cabelo estava caindo demais, estavam aparecendo várias falhas. Foi quando meu cabeleireiro comentou do Imecap Hair cada intensa e por que eu não experimentava o tratamento. Eu comecei a usar o shampoo, a loção e a tomar as cápsulas. Em pouco tempo, meu cabelo parou de cair e voltou a crescer novamente. Imecap Hair cada intensa funciona mesmo. Viu só? Imecap Hair age na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia de Imecap Hair em 83% dos casos. Você encontra a linha Imecap Hair a preços promocionais nas drogarias Farmaben. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige Imecap Hair. Troque de farmácia, mas não troque Imecap Hair por outro produto. Só Imecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. É, é isso aí. São 12 horas e 39 minutos. Vem logo aqui comigo que a gente vai fazer aqui o nosso agora premiado. Mas antes disso, a gente vai mostrar a foto do Lucas. Antes ou depois da vinheta, diretor? Agora premiado no ar. O Lucas, que ganhou ontem o vale-presente da Peixaria do Almirante, veio junto com a mãe buscar hoje aqui. Um grande beijo para a irmã do Lucas, que não conseguiu vir. Beijo para a família toda, mas acho que amanhã ela vem, tá? E você que passou hoje o programa todo ligando para participar do nosso agora premiado. Vamos lá? Hoje nós temos aqui o vale-presente no valor de 100 reais da Carol Brick Center. De onde é que vem a ligação, diretor? Vem lá do Educando, zona sul da cidade, zona sul aqui. É sul, né? Vamos lá? Não diga alô, diga Carol Brick Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Alô? Carol Brick Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Show! Ganhou! Quem está falando? Larissa da Silvia e Silva. Larissa, quem está em casa contigo, Larissa? Minha mãe, meu pai. A Larissa fala bem direitinho assim, né? Por isso que não dá muito para comemorar, porque você tem que se concentrar, né, Larissa? Com certeza. Manda um beijo para todo mundo aí da tua casa, fala com a produção, tá bom? Tá bom, obrigada. 12h41, você que está aí do outro lado. Você que está aí do outro lado acompanhando. Até amanhã, Larissa! Vem buscar amanhã. Tá cruel. Vem buscar amanhã, viu, Larissa, aqui, o nosso vale-presente da Carol Brick Center aqui comigo, ao vivo. E traz quem tu quiser, não tem problema não, traz a mãe, traz o pai, traz todo mundo. 12h41, a gente vai encerrando o programa da comunidade. Amanhã é sexta! E amanhã a gente está por aqui. Não sai daí, não. Tchau, gente! Até amanhã! E amanhã! E amanhã? E amanhã? E amanhã? Tchau.